Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim Minha alma se avarei, é de me esperar Mas com a mão, por mim, eu soube Eu tenho uma vez que eu estar, oh Deus, quando eu chorar Vou me lembrar, que até aqui Com a mão, por mim, eu soube Eu soube, aleluia Eu soube, aleluia Eu soube, aleluia Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás Mas dentro de mim, minha alma se avarei Deus, meu Deus, meus filhos, faz a sua mão Com tudo o que é, o meu, que tu estás dentro de mim